Palavras de Carlinhos logo cedo Não nasci pra ser humilhada Eu sou rica Me dê um pão Que eu não conheço Entendeu? Que eu vou lá mostrar um monte de defeito Eu hein Não E você? Eu tô passado com Marina A menina que mora em cima do meu prédio A menina que Rica desde criança Rica Conheço os pais Entrei na casa de prédio da menina Pra ser humilhada com uma prada no pé Que loucura Eu disse Marina Pelo amor vai fazer Marina Não Mas eu vou porque eu quero buscar Vai buscar o que? Humilhação Não Quando ela chegar aqui Eu vou conversar com ela Querida Em nome do senhor Tá ali a poste pegando poeira A poste da menina Rica, rica, rica Mas eu vou lá pra ser esplambada Tem coisas que não fazem Pena minha Aí tô aqui pensando Rico que é da minha turma Que também tá revolucionando E assim eu fico só de olho Também se passar muito de limite Eu também deixo torcer Por mais que eu ame E tem Marina que não é minha amiga Entendeu? Mas é uma pessoa que eu gosto Sempre gostei da postura dela Fico Fico como? Fico triste Porque são duas pessoas que eu gosto Daqui de Maceió Tá se unindo Tão lá as coisas se brigando Um da Xã da Jaqueira O outro tá aqui da Ponta Verde E pronto Porque eu não quero Entendeu, querida? Não quero, não vou Tô aqui comendo meu bom cuscuz Nessa boa vista Eu vou sair de frente do mar Pra receber humilhação Com galinha concorrejando Do meu lado Que eu tô doida Aí eu mimada Do jeito que sua a vida toda Com colado no cuscuz Você me bota pra dormir Chegando bosta de cavalo Você entendeu? Eu conheço gente Então não me peço Pra ir pra reality show não Vocês vão me tirar Vocês mesmos que me amam Eu vou me tirar na semana seguinte Um bando de personagens lá dentro Eu não ia poder filmar ninguém Eu ia ficar de mãos atadas Entendeu? Sendo humilhada Pra cima e pra baixo Olha Eu depois de 30 anos velha Sendo humilhada Lucas é outro Que é doido pra ele Pra essas coisas Eu digo Lucas você repense E você pense Porque a gente A gente É o que? É o que, Pietro? Papel higiênico Papel higiênico Olha, tá ali aí Como tá a Patricinha Pedindo papel higiênico Pra outro Comendo cuscuz Aí quer entrar numa fazenda Pra ser escurraçada Depois de ter bombado na vida Só quieta, homem Você quer entrar na fazenda, Lucas? Oi, filho Você quer entrar na fazenda? Mas eu compro uma fazenda pra você Sá quieta Bota galinha Bota vaca Bota família Todo mundo lá dentro Pra você fazer o seu reality Aí o mesmo arquiteto de Marina Foi até o meu Daqui Um apartamento lindo de Marina Aqui em cima Aí quando eu Olha Pisquei dormi Acordei Marina Chegando bosta de cavalos E eu digo Não acredito que Marina Eu vou conversar com a família de Marina Aí ontem Quando eu olho pra ela Que eu mirei Que eu vi uma prada no pé dela E ela Sendo escurraçada Tá vendo? Foi buscar o que? Humilhação Não tem isso Se não vai Porque tem muita coisa a esconder Mas é claro Que eu tenho muita coisa a esconder Meu amor Ou você acha que eu vou mostrar As minhas fraquezas pro universo Você mostra as suas É óbvio Quem tem coisa pra esconder Tá aqui Eu não vou mostrar Não tô doido Não vou que eu me conheça Eu não nasci pra ser humilhada não Ainda mais pro gente que eu não conheço Quando você é humilhado Pra uma pessoa que fez coisa pra você Que você tá merecendo aquela humilhação Num vulco do tumulto Você abaixa a cabeça né Uma mãe Um pai Mas uma pessoa que você nunca viu na sua vida Apontar o dedo na sua cara E dizer isso Isso Eu não tenho Eu não tenho essa Eu bati o sino na hora Dizia Querida eu vou sair Mas por quê? Porque eu sou rica Não quero mais ficar Então é isso Meus amores Bom dia Que Deus abençoe A vida de vocês Muita luz Muita paz Vou trabalhar Cheirinho Hum Que da pé Tem vocês Quero mais o quê? Nada